Em 2003, uma série de TV chamada Hot Wheels Acceleracers em 2005 E vários jogos foram criados desde o de 1984 em 8-bits Ai, que época boa Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com a nossa série do Forza Horizon 5 Na nova expansão Hot Wheels que está incrível No vídeo de hoje vamos começar pegando mais um carro novo que chegou nessa expansão Que no caso, pessoal, é aquele Subaru ali, WRX STI ARX Cara, é muito fácil pegar ele É só eu ficar aqui no meio do parque Vim até aqui nessa área de velocidade com o carro classe S1, né E eu já vou ganhar esse Subaru, rapaziada Pelo menos é o que está escrito ali, né Vamos ver, mano Eu tenho um minuto e meio para fazer isso Nossa, velho Nossa, já buguei o jogo já Esse Camaro, mano, ele está tão forte, tão forte Que, cara, eu acho que ele está bugando o jogo Vocês viram aqui, né Não é só nessa parte, mano Ontem, no meio da corrida, eu consegui Olha isso No meio da corrida ontem, eu consegui parar em cima da plateia, mano Foi bizarro O cara está voando Eu fui parar na plateia, velho E a aceleração dele aqui, né, cara O zero a 100 dele é fora do normal, né Cadê, cadê? Vamos virar agora à direita E começou a área de mostagem, né É só conseguir uma estrela É só concluir, só Só concluir De sério que esse Subaru aí, mano Ele é muito bom, hein Quase do nível desse Camaro Vamos ver se é verdade Beleza, carro recebido Vamos ver ele no detalhe primeiro, mano Caraca, velho O carro é todo modificado Ele vem com body kit já, né O carro também está todo aliviado, está vendo? Olha só a interna, rapaziada Nossa, o volante está bem para baixo, né Que estranho, mano Ronquinho bacana, hein Só achei estranha a posição do volante, né E galera, como ele é um carro que veio aqui na nova expansão Hot Wheels Coloquei alguns adesivos aí da Hot Wheels no carro, tá Aqui nas modificações, pessoal Ele não tem muita opção não, tá É mais roda, pneu, tamanho do aro Para-choque, essas coisas não tem Então eu vou falar o seguinte, cara Vou pegar a tonagem mais baixada aqui do Forza Horizon, tá Que no caso é essa aqui Beleza, pessoal Bora testar então aqui nessa corrida, tá Eu acho que hoje eu vou liberar já a classe S2, hein Pelo que eu vi aqui no mapa Só falta duas corridas e depois uma missão aqui do modo história Então vamos lá, mano Bora É, igual o Camaro Ele não é, né Mas é fortinho sim, mano O Camaro realmente está bem roubado, hein, mano Comparando com os outros carros, hein Está bem roubado, mano Ah, mas o bom, né Que pelo menos aqui nessa corrida Como eu entrei com um carro de rally Todo mundo está com um carro de rally, né Então fica tudo igualado Beleza É uma coisa Já posso te falar, mano A digibilidade dele é muito boa Nem se combar com o Camaro, né 300 km já Vamos passar no loop E aí o controle desse carro, velho Muito preciso, mano Muito preciso Vamos ver um pouquinho da interna Injeção eletrônica, né Mano, ele marca O tempo da minha volta ali no painel, mano Que louco Não estou lembrado de ter algum carro que marque isso não, hein Nossa, velho Nossa, essa pista aqui dá uma tontura, hein Dá uma tontura Aí, mano Primeirão, primeirão É óbvio que ele não vai ser mais forte que o Camaro Porque aquele Camaro A categoria dele É carro de arrancada, né É outra categoria Por isso que ele é muito forte De 0 a 100 De 0 a 200 Agora, esse Subaru aqui A categoria dele é de rally, né, mano Para a categoria dele, velho Rapaz Aprovadíssimo Aprovadíssimo Muito bom Bom, galera O Subaru está top demais, né Só que agora é o seguinte Eu vou trocar de carro Isso porque eu preciso mostrar para vocês Como que ficou O Deorian 2 Na classe S1 Lembra que antes ele tinha 990 cavalos, né Quase mil cavalos Agora, mano Ele está com 1.500 cavalos E aproveitei também Coloquei esse design aí Do Via 35 Então vamos lá, rapaziada Só falta mais essa corrida, hein Aliás Depois dela A gente precisa fazer Mais um evento Do modo história Vamos liberar mais um carro E depois Mas em comparação com Com o antes, né É hora nós Ficou mais forte ainda Quarto já, mano Acredita se quiser, cara Mas esse visual aqui, ó Do Via 35 Do Via 35 Ele tem o dobro de downloads Da última pintura lá Que eu usei Que é do Aceleracers, né Então parece que o pessoal Curte mais O Via 35 mesmo, né 450 km, hein Vocês viram ali Segundão Segundão Quem está em primeiro ali, mano? É um Belwar? Acho que é um Belwar da Rôninga, né Ah, não Me passou Me passou As últimas corridas, mano Geralmente Estão bem difíceis, tá Pra virar a classe, tá ligado Geralmente Tá mais difícil Vai, 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 vai E a van do Scooby-Doo de ontem, hein Qualquer hora eu vou comprar ele, mano Qualquer hora eu vou comprar O pessoal comentando, hein Falando que realmente Aquela vanzinha lá É bem apelona Nossa Senhora Eu não tô vendo nada, velho Só tô vendo um O Laranjão Esse Dão é louco também Caramba, Belwar Ó, eu vou evitar de frear algumas curvas Como a gente tá na pista do Hot Wheels, né, mano Algumas curvas é... Não precisa nem frear O carro vai... Sai alisando a pista e já era Sai Raspando tudo Porque o cara da frente, ele vai frear Ó Ó Tá vendo Se eu freasse ali Eu ia perder a velocidade Última volta Última volta Agora também, ó Passei liso, mano Sem frear Aí, aí, aí Não falei? Passei o cara, mano Se você ficar acompanhando tudo Que essa setinha manda Aí, filho Você tá na roça Você tá na roça Tô olhando pra trás Porque eu tô com medo de ele me passar, mano A gente precisa ficar em primeiro, né Cês tão ligado E aí, galera Pra vocês, já é a melhor expansão Que o Forza Horizon já lançou Pra mim é, mano Pra mim é, véi Bateu de frente com a primeira lá do Hot Wheels mesmo Do Horizon 3 Bateu de frente, cara Ué, e tem dois caras aqui na minha frente? Nossa Nossa, dois Body Shaker Mano Retardatário Caramba, véi Galera Tá no imbativo a dificuldade, mano Tá no imbativo Juro pra vocês Que loucura, hein Bom, ganhamos, né Primeiro lugar Ok Precisa de 211 medalhas ainda, cara Então vamos fazer lá O modo histórico que eu disse pra vocês, né Hot Wheels Uma história sobre velocidade Vamos ganhar um carro novo, hein Aí Agora é você quem vai dirigir Tó Toma as chaves Eu vou ficar com o rádio Lamborghini Diablo SV Vou logo avisando Eu tenho muita coisa pra te contar Mas vai valer a pena Vai ficar assim, né Tá, nos anos 80 nós temos a era chamada Blackwall Porque os antigos pneus com listra vermelha Foram descontinuados em 1977 É bom, hein Depois a Hot Ones com eixos mais finos A Ultra Hot com novo design de rodas A Real Riders com borracha de verdade Essa última foi bem popular Deixa eu pensar Ah, tivemos a Crack Ups com painéis danificados A Polo Shifters que mudava de cor na água Ah, sabe as embalagens de cor azul Que você encontra hoje nas lojas? Também começou nos anos 80 Pra quem é fã do Hot Wheels, hein Tem que estar curtindo essas histórias aí, né Isso aí eu não sabia Como é que é? Eu posso enviar a embalagem no Hot Wheels? Eles me dão um carro bônus? Alguém já fez isso? Vai, vai, vai Caramba, véi Primeira vez que eu passo por aqui, hein Basicamente desde 1995 Quando eles alteraram a produção pra séries E trouxeram carros numerados e edições limitadas Colecionar Hot Wheels deixou de ser um hobby Pra se tornar uma obsessão Tá tudo bem? Sim, tô bem Tô bem Perto do final dessa era A Mattel comprou a Taiko Toys Em 1997 Eles produziam os carrinhos da marca Matchbox E essa compra uniu todos os carrinhos em miniatura Em um só lugar Última reta Eu consegui o Rip Rod pra essa aqui Série Off-Road 2014 Código BD00 Não podemos pilotar em uma loja de brinquedos Ou em um salão de convenções Então eu vou simular usando alguns baús de tesouro Vai procurar o tesouro Procurar tesouro? Como é que é? Bata no máximo de baús E conseguiram? Ok Aí, eu ouvi falar que em breve você vai poder ganhar um carro da edição Pearl Driver Viu? Isso aqui é a minha vida Vinte e cinco Três estrelas já Aqui, fica com esse tio Jetsy Agora você sabe como é colecionar Hot Wheels de verdade Exaustivo, né? Pois é Mas vale a pena Que no caso é esse aqui, mano Dois Jetsy A mulher falou Two Jetsy, né? Eu falo dois Jetsy, mano É um carro da Hot Wheels com motor 2JZ de Supra Tem vídeo dele aqui no canal já, tá? E galera, pra abrir a classe S2 Preciso fazer a última história aqui da expansão Hot Wheels Que é Hot Wheels dos anos 2000 até hoje Vamos lá então, mano Eu sempre tive uma queda pelo Bone Shaker É como uma antiguidade que você pode dirigir Vamos lá O Bone Shaker é da hora mesmo, hein? Curto pra caramba Eu te contei sobre o aniversário de 50 anos da Hot Wheels Que foi em 2018 Eu senti que você iria Tinha uma série black and gold linda Com pintura combinando E uma coleção inspirada nos 50 anos da marca Iniciaram a Hot Wheels Legends Tour Onde construtores de carro competiam Pra mostrar suas melhores criações E aí a Hot Wheels escolhia o melhor E fazia um brinquedo de escala 1 pra 64 Foi assim que surgiram o Two Jetsy O Nash Metropolitan E o Custom Transend Às vezes o contrário acontece E um carro de brinquedo vira um carro real A Hot Wheels fez mais de 20 carros em escala real E os usou pra quebrar 3 recortes mundiais Com salto em espiral e looks duplos de verdade Irado, né? Nos anos 2000 Vários designers incríveis trabalharam pra Hot Wheels Mark Jones Phil Reumann Brandon Werski Fraser Campbell A lista é imensa E eles criaram vários designers criativos Como os das séries Tuned Blonds Hard Nose Cruise Fat Packs Torpedoes E Drop Tops Ah! E a série Realistics também Caso fosse a sua praia Boa! E que tal a gente dar uma volta com esse Boneshaker? Pra quê? Eu já tenho ele Mas vamos lá Eu sei que a gente tá 80km acima do México Mas nossa experiência em Barra veio a calhar Ah, mas essa área aqui do mapa também O mapa Boneshaker é uma variação moderna No design clássico do Boneshaker Primeira vez, né? A Hot Wheels também fez várias coisas legais Além de projetar modelos de carros Quer dizer, além do Festival Horizon? Exatamente! Teve um filme de animação em 2003 Uma série de TV chamada Hot Wheels Acceleracers Em 2005 E vários jogos foram criados Desde de 1984 Em 8 bits Ai, que época boa Vocês curtem, né? Obrigado E presta atenção Em 2014 Eles se uniram A Universidade do Sul da Califórnia Pra criar o Speedometry Que é um programa de ensino Pra ensinar ciência e matemática Às crianças É mesmo? Sim E eu presa na faculdade Estudando análise avançada Sem nenhum carrinho Ai, muito injusto Não vi disso também, não Sei que o Hot Wheels tem bastante Jogo no Play 2 Bom, hein? Aê! Pro fim da pista! Inclusive, aqui no canal Eu já joguei um, tá? Gravei uma vez Pro... Relembrando Clássicos Desgravei mais um, né? Tem vários, na verdade Não é trapasta Quando se trata de Hot Wheels Vou buscar uma espátula Pra te tirar do banco Nossa, mano Oxê O baruché que rodou do nada Desde quando tudo isso começou Foram feitos 20 mil modelos diferentes E foram produzidos Pelo menos 8 bilhões de carrinhos Que incrível, né? Mas os carros raros Ainda valem uma nota nos leilões Um protótipo ultra raro Do Volkswagen Beach Bomb 1969 Foi vendido por 72 mil dólares Estima-se que algumas coleções Valem mais de um milhão de dólares No começo dos anos 2000 Várias convenções de colecionadores Começaram a surgir em todo o mundo Em que os fãs podiam se reunir Pra comprar e vender seus carrinhos Exibir suas coleções Ou conversar sobre o seu hobby Caraca Boa! A distância do solo do Barra Bone Shaker É muito boa Mas... Esse é o Monster Truck Bone Shaker Incrível, né? Entra aqui e vamos nessa! Olha quem tá de volta! Monster Truck... Achei que a melhor forma De terminar esse documentário Com estilo Era uma corrida épica Nesse monstro Nem pergunta Como eu trouxe ele até aqui Que louco, mano É mesmo, né? Como que trouxeram ele até aqui, né? Bom Algo interessante pra contar Sobre isso aqui? Deixa os fatos pra depois Agora eu quero ver proezas Boa! Já já vai ser profissional Da Hot Wheels Cara, esses dias Opa, 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 opa Esses dias eu peguei Esse carro aqui Tá bom, tá bom Em 2018 a Hot Wheels Lançou a linha de brinquedos Monster Trucks da Hot Wheels E um evento ao vivo Foi realizado um ano depois Essa linha tinha designs originais Incríveis E versões de Monster Truck Dos clássicos Como Bone Shaker E o Twin Mill Isso sim é uma final da Hot Wheels Eu ia falar que aqui no canal Tem vídeo dele, tá? Pra conseguir pegar esse Monster Truck Via mods Fiz esses dias no canal, mano Criei ele abandonado, inclusive Quando o assunto é caminhões e sequências O tamanho importa sim Cara, tem um Twin Mill Monster Truck Isso é épico Aqui a coisa... Sim, esse foi um final realmente épico Valeu Aqui, fica com o Mustang Ganhamos um Ford Mustang Da Hot Wheels, rapaziada Eu também já tinha esse carro No próximo vídeo eu mostro ele pra vocês Cara, falta 4 medalhas Pra eu desbloquear A classificação Elite Classe S2 Vou deixar pra fazer isso Num próximo vídeo, tá? Se você gostou do episódio de hoje Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal se você é novo Me siga também lá no Insta Que é Arroba E agora sim Eu vou nessa Valeu, até mais E fui!